A trombopoiese é o processo de produção de plaquetas, pequenos fragmentos celulares que circulam no sangue e ajudam a coagulá-lo. Ela ocorre na medula óssea a partir de células-tronco-hematopoieticas pluripotentes. As etapas da trombopoiese. Proliferação e diferenciação. As células-tronco-hematopoieticas se proliferam e se diferenciam em megacarioblastos. Maturação. Os megacarioblastos se maturam em megacariócitos, as maiores células do sangue. Fragmentação. Os megacariócitos fragmentam seu citoplasma, liberando plaquetas na corrente sanguínea. Existem fatores que regulam a trombopoiese como a trombopoietina, os fatores de crescimento e o feedback negativo. A trombopoietina é um hormônio produzido no fígado que estimula a produção de plaquetas. Os fatores de crescimento como interleucina, 13 fator de crescimento megacariocítico, também podem estimular a trombopoiese. Já no feedback negativo, as plaquetas liberam fatores que inibem sua própria produção, a fim de evitar a produção excessiva. Doenças da trombopoiese. A trombocitopenia é uma condição caracterizada por um número baixo de plaquetas. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo infecções, doenças autoimunes e certos medicamentos. A trombocitose é uma condição caracterizada por um número elevado de plaquetas. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo câncer, infecções e inflamação. Tratamento de doenças da trombopoiese. O tratamento de doenças da trombopoiese depende da causa subjacente. Em alguns casos, nenhum tratamento pode ser necessário. Em outros casos, o tratamento pode incluir medicamentos, transfusões de plaquetas ou cirurgia. As plaquetas desempenham um papel crucial na coagulação do sangue. Elas aderem aos locais de lesão nos vasos sanguíneos e se agregam umas às outras para formar um tampão plaquetário. O tampão plaquetário ajuda a interromper o sangramento até que um coágulo sanguíneo mais forte possa se formar. A trombopoiese é um processo essencial para manter a hemóstase, ou seja, a capacidade do corpo de coagular o sangue e controlar o sangramento. As doenças da trombopoiese podem levar a sangramento excessivo ou coágulos sanguíneos, o que pode ser fatal. Legenda Adriana Zanotto